Já se pegou, tio? Vai, vai, continua a empurrar. Faz muito tempo aí, mesmo longe, vai empurrar não se pega. Espegou, tio? Continua a empurrar até na porta, já não vou meter a pegada. Merda! Vai empurrar, mano, não vai fazer. Vai forte, não consegue empurrar, você se vê. Está a esporrar, está a esporrar. Já se pegou? Já vamos empurrar até lá, não precisa mais meter a pegada. Você está a empurrar bem? Estroba, estroba, vai escostar aí. Estroba. Estroba. E agora está na- Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ponto 3. Aqui o meu sobrinho como sempre colaborou comigo. Eu como tenho tempo para estar aqui então vou fazer assim um respaldo do que é a vida da mana. Mana você tem uma vida da merda. Ah, filho não pode ficar muito tempo na tua casa. Não sei quem quer ficar com a casa, quer que você morra ou quer te dormir. Das duas, um, de filho. Segundo. Dado aí o meu sobrinho que me explicou, aconteceu aqui uma situação menos boa porque há cães que querem insistir. Na mesma merda eu ainda aconselhei a minha irmã que era para abortar, não sei se é o um ou o dois. Mas como não abortou, está vivo, vamos avançar. Dado a isso, o que é metragem, o que é feito com a minha irmã é a mesma coisa que me fizeram. Mano, este rapaz sempre me informou o que é que se passa e o que é que não se passa. Então, dado ao respeito que tenho, consideração por este meu sobrinho. Um sobrinho de carinho, de amor, porque a outra merda para mim não vale. Não sei até o nome dele, mas agora eu preciso que me relate já aqui na primeira pessoa o que é que se passou. Esteve, faz falar? Faz falar já? Relatar e falar. Ah, é, 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 é de onde há muito tempo? O incidado, não, é que mora aqui? Mas primeiro, estive, muito obrigado por, 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 me falar com, com as outras as mulheres. Fiquem com coisas, emoções. Rápido, 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 é, é, é. O incidado que mora com, 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 com hoje aqui. Mas tem um incidado. Não é pra chorar, porra? Qual é a gravidade? Tem um incidado aqui. Certo. Queria matar a irmã. Gol. Morte? Inclui morte isso. As mãos dele parecem 10 pistolas. Fez o quê? Tem gente que deu mais os tiros da mamãe aqui. Hã? Fez o quê? Eles dão mais os tiros. Mas o que é tiro? O que é isso, ué? As mãos deles parecem 10 bala. As mamãe são, são, são. Eles parecem que querem matar as mamãe para ficar com as caras. Mas fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Mas chegou, de facto, quase, atropelou, entendeu? Tocou! Por aí, meu irmão, ele lhes deu... Ora! Tocou! Não, eu não estou a desistir. Deve me perguntar! Tocou! Senta! Não estou a despedir, senta! Repito, repito, você sabe que eu... Repito! 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 Quando era pequeno, era pequeno. Ouve! Senta! Acendi, eu... Vem direita! Ele me deu esbovo! Mano, explica! Bem... Eles estavam discutindo e os dois lhes encontrei. Mano! Mano! Objetivo! Pronto, também, ele não fez... Mas, Mano! Ele não fez de coisa... Mano! Simples! Te tocou? Não te tocou? Não! Na cara, na boca, na bochecha, Mano! Eles estavam discutindo e os dois... É, é, é... Estavam discutindo. Então, assim, estavam discutindo... Estavam discutindo. Mas, ele também não fez de coisa... MANA! Te tocou, jovem! Ele... Ele é coiso. Ele estava... Estavam discutindo... Mano, mas você também quer o que era a tua vida. Tem sempre... Sempre a tapar o soro com a pideira com essas merdas, amigo. Ele estava coiso. MANA! 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 Mas, eu falo com a te tocou. MANA! 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 Você não pode se comportar. Parece um frango injetado. MANA! Você não pode se comportar. Você tocou? Ou não? Ela não... Oh, bochecha! Oh, frangha! Não dá curva! Tentocou, não! Na cara! Mano! Ei! 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 Mano! 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 Mano, sai daí! Mano, sai daí! Mano, sai daí! Mano, sai daí! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Morres! Se não me deres! Vas ter problemas aqui! Mano, sai daí! Se me deres! Morres! Se não me deres! Teras problemas! Un minuto para resolver! Mano! 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 Tio, eu não fiz tio! Caça de baia onde, mano? Mano! Sabe lutar, filho? Não! Tio! Eu com a tua mãe! Para a tua mãe sempre fiz coisa! Faleci pessoas! Pessoas morreram! Tio, na verdade, ela lhe matei! Lhe meti na taxa! Lhe atirei na... Eu próprio lhe meti na força! Até hoje ninguém sabe quem matou! Tio! 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 Mano! 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 Ai! 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 Tio, Tio! Tio! E o bebê de podre não anda, nas casas delas tem que ir a explorar. Obrigada, desculpa. Também tu mereces. Mas filho ta grita muito, tu vai lá escudir. Repito. Eu tenho, eu tenho. Continua conectando contigo. Pois bom, eu tenho. Qualquer informação sobre a senhora, a tua mãe e a minha irmã, você me informa. Quais formatos? Vou agora te mandar já, para não ficar desconectado, sem quansa de saldo. Também? Você tem que fazer chega? Chega! Chega, chega. Repite, meu filho. Man, sinceramente. Meu filho já, pronto. Pronto já, ouvir? Não me pegue, não me pegue. Pronto já. Não me pegue, mamã. Vou agora. Pas deante, não se fosse não? Um pouquinho e deость. Não esteva very� gigantesco. Uma, 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 uma. Deve ser um pouco é alemã... Eu preciso te matar. Eu preciso te matar o filho. 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 Não lhes me tem espetá-los. Mamãe, sai do mosquito mato, mamãe! Pra me ligar, não é... Chamo! Hostia! Mamãe! Hostia! Findas Lufo, oi! Mamãe sai só! Indas Lufo! Hostia! Mamãe sai só! Mamãe, sai, não lufo, oi! Tô dentro que vai dar da imãe! Olha ali, ele sonhou mais! Luta, vem cá! Hostia! Hey! Tá me morde! Tá me morde! Ai, tá me morde! Porque tá me morde! Chama todas Matamba